Hoje nós vamos jogar o jogo do gato Isso mesmo galera, hoje nós estamos aqui no jogo do gato E, só que eu não sou o gato não cara, por mais que eu seja bonitão Eu não sou o gato do jogo hoje não Então eu vou escolher um rato, vou pegar esse ratinho aqui ó Vamos lá, eu posso virar um rato Então eu virei o rato e vou pegar essa chave aqui que eu acho que ela vai ser útil pra alguma coisa cara Deixa eu ver, a chave tá na minha mão Opa, aqui tá o gatinho, gente nós já teve um gatinho igual esse aqui ó Nós deu o nome pra ele de pretinho Era um gato muito legal, selvagem E agora ele sumiu Agora vamos lá galera, o gato vazou pra lá Eu tenho a chave vermelha na mão Mas não vai dar não, deixa eu voltar correndo pra cá Corre, corre, corre Uh, cara quase que não deu, não vai não galera Vai não amigos rato O negócio tá feio aí fora mano O gato tá em cima Vamos de novo Olha lá, ele tá indo pra lá Chave vermelha na mão Eu tenho que abrir aqui galera Pra pegar outra chave Uh, beleza Vamos ver qual o escape que eu tenho que escapar aqui O que eu tenho que fazer nem pra conseguir pegar outra chave Ó, aqui tá o MC gatão Que tá até gordão de tanto comer rápido Vou passar direto por ele que parece que ele bugou ali mano Então é a minha chance de eu pegar a minha chave aqui E sair quebrando Deixa eu ver o que eu faço aqui Ó, o primeiro jogo foi fácil Deixa eu abaixar o volume aqui O primeiro jogo foi fácil O gatão, olha lá Tá com a relata do menino lá Enquanto ele tava distraído Eu vazei mano Então olha lá Deixa eu ver onde que eu voltei O que aconteceu aqui mano Ó, tem um ratão aqui ó Que tá comendo Doritos Ah não é Doritos, não é pizza Ó, tá comendo pizza ali Ele não vai conseguir sair daqui mesmo não Pegar outra chave Ó, já tem duas chaves Tem uma chave laranja Tá na mão agora Só não pode ser pico pelo gatão O gatão tá rodando ali ó Deixa eu ver se eu tenho que chegar aqui primeiro ó Aí, se quer chave amarela Ah não, é laranja Laranja, laranja Vamos lá Não deixe o gato te pegar Vamos lá MC ratão O primeiro e o único da história Bonitão E perfeito em seus happy Vamos lá Ihuuu Ó, se eu conseguir chegar do outro lado Eu pego a outra chave Que parece que não vai ser fácil não mano Olha aqui Olha as dificuldades desse escape aqui mano Ah menino Mais uma Mais uma Uou Acertamos de letra Acertamos de letra Ó, chave amarela Beleza Vou deixar ela na mão Porque Dessa forma eu consigo chegar do outro lado galera E já posso partir direto Para a porta amarela Amarela Vamos lá, vamos lá Porta amarela Nota o cachavo amarelo Deixa eu ver onde tá o gatão O gatão tá do lado de lá É minha chance galera É minha chance Ai Ele vem Ele vem Deixa eu passar aqui Uh Ai tem um goto gato aqui mano Ai meu Deus Toma que ele não me vê aqui Pegou Eu tô entre Já ouviu aquela Aqui a dita Se correr o bicho peca Se ficar o bicho come Eu tô nesse dita Se eu correr lá pra dentro Que o gatão amarela vai me pegar Se eu ficar por aqui O pretinho vai me pegar também Então o jeito é eu Fazar por aqui ó Ó Toma que ele não tem me visto Vamos lá Vamos lá Vamos lá gente Ai Tá quase Eu tô quase lá na porta amarela Eu tenho que ser rápido O gatão amarela é rápido Ai abriu Beleza Muito bem Vamos ver qual é o escape daqui Cara Quais vão ser as dificuldades daqui Nosso Deus Vamos lá galera Esse Vai vai Esse lado aqui é complicado Cara Quase que eu caí né Agora tem que saber Por onde eu tenho que passar aqui ó Deixa eu ver o que isso aqui é por cima Não dá pra passar Não dá pra pular ali Não sei se dá pra atravessar o lado de lá São longe Padedeu Ih Vamos lá MC gatão Opa Passou Passou De boa Assim Levinho Suave na nave Ah menino Tirou de letra Boa Gente Não é fácil não tá Não vai achando que é fácil não Porque não é não Ó Vamos pegar a chave verde Ó Vamos pegar a chave verde Pronto Foi difícil mas deu certo Foi difícil mas deu certo Agora nós estamos lá de frente com o gato Ó Esse ratão aqui não consegue nem sair pelo buraco Olha o tamanho dele Então deixa quietinho ali Nós já tem a chave verde Vamos procurar onde que é O menino voltou com a chave amarela pra cá Por que menino? Por que tu voltou? Ai ai O gatinho do mal Ah ele tem a chave aqui ó Pera aí Oi Volta pra dentro do buraco Volta pra dentro do buraco Volta Deixa eu pegar Já sei o que eu vou fazer galera Eu vou segurar minha chave vermelha Que aí eu consigo sair fora do gatão Quer ver ó Ó Vamos lá Ele tá distraído com um cara lá Então eu vou ir aqui ó Qualquer coisa eu vou dentro do buraco vermelho né Vai ser sim Vai ser sim Deixa eu ver se vai precisar galera Ele tá na cola do menino lá E vem o gato aí de novo ó Vou ter que entrar Ah ele tá lá do outro lado É minha chance Vai João Batista Vai com tudo mano Vai com tudo Tu tem a chave verde na mão Deixa eu ver se o gatão tá por aqui galera Ó O cara ele tá aqui Tava tentando me pegar Sobe a escadinha Sobe a escadinha rápido Sobe, 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 sobe Apesar que gato consegue subir em qualquer lugar né bicho São os melhores predadores do mundo Ai beleza Pelo menos é que ele não vai me achar Olha o orelhudo lá embaixo ó Vamos lá então Aonde que tá a portinha verde Acho que tá aqui por trás galera Agora vai dar certo Hum Beleza ó Olha onde que a portinha verde tá O cara não ia achar ela nunca Quero até ver o tipo de escape Que tem nesse daqui agora Ih labirinto cara Ai 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 Esse negócio de labirinto não é comigo tá Será que tem uma Ai meu Deus Acho que é aqui Ah é essa aqui mesmo gente Esse labirinto aqui Se eu não me engano Eu tô lembrado que tem um gatinho aqui Cabuloso Gosta de pegar pessoas Pegar rato né Vamos lá ratão Ai meu Deus É um gato aí Aberração de todos os tempos Eu vi Eu passo Eu passo direito Fica atrás da parede Eu vi alguma coisa aqui galera É meu escape é pra cá Eu não acredito meu amigo Achei a chave Pega a chave Chave azul Uou Loja Loja Boris mais loja Pronto Chave azul Zul Zul Chave azul Cadê até o porto azul mano Eu tô rodando esse em tudo aqui Ah é aqui Ih é roxa Garrei feio Eu não tenho a chave roxa não Ó Gatinho Ai Gente nós vamos finalizar por aqui cara Faltou a chave roxa E aí Me pegou Nem sei o que aconteceu mano Gente esse jogo é difícil demais cara Agora eu sei o que esses ratos passam na mão do gato tá É isso aí galera conseguimos chegar até aqui Vocês fiquem todos com Deus e até a próxima Deixe seu like e se inscreva no canal Porque senão esse gato vai comer o seu lanche da tarde Tchau